Fala galera, e hoje eu trago pra vocês esse mod bem legal, que é dessa colheitadeira Toron A760, uma ótima colheitadeira aí. Ela tem a capacidade de 50 mil litros e ela também, ela roda na velocidade de 30 km por hora. A velocidade de trabalho dela é 9 km por hora. Ela acolhe as culturas principais do jogo, que seriam girassol, milho, trigo, canola, enfim, tudo isso aí. Ela fica aqui nessa categoria vários, certo? Deixa eu voltar aqui, vários. E ela vai estar aqui, ó. Vai vir a barra de corte de 9 metros. E essa barra de corte, ela colhe em trigo, cevada, canola e soja, certo? Ela não colhe nem milho e nem girassol. Pra você colher com ela, a gente pode ver aqui que ela aceita colher tanto milho como girassol, mas pra você colher, você vai ter que usar uma barra, por exemplo, original do game. Aí você instala nela e colhe normalmente. Eu gosto dela principalmente porque ela tem a capacidade aumentada aqui de 50 mil litros. E com isso, a gente pode colocar uma colheitadeira pra trabalhar num campo maior e sem se preocupar tanto com descarregar. Eu vou pôr ela pra trabalhar aqui. Ela já tava até trabalhando aqui. Eu fiz um teste com ela. Vou pôr aqui o funcionário. Opa. Pus muito pra cá. Deixa eu arrumar aqui. Aqui está. Pronto. Então, só relembrando, a barra de cor é de 9 metros. A capacidade da colhedeira é de 50 mil litros, certo? Bastante coisa. Lembrando que o original do game é 14 mil. Essa é 50, olha aí, já dá uma diferença boa. A velocidade de trabalho dela é de 9, 10 quilômetros por hora. Agora, a velocidade máxima dela, rodando sem ser trabalhando, como é o caso aqui, é de 30 quilômetros por hora. Ou seja, ela não é das mais rápidas. Ela tem duas configurações de estética. Uma é com esse treco azul aqui em cima, que é um exaustor pra cabine. Seria tipo um ar-condicionado, uma coisa desse tipo. Olha só. Bem bonitona aqui, hein? E tem a opção de você colocar isso e não colocar. A opção que vem por padrão é sem esse negócio azul aqui em cima da cabine. Outra questão também é que você pode modificar o motor e colocar até 800 cavalos. Ela é bem potente aí. Além desse visual bem chamativo aí com pneus da Goodyear. Olha só. Bem massa mesmo. Deixa eu ver algumas opções aqui. Deixa eu só dar uma rézinha aqui. Vamos colocar ela pra esparramar. Esparramar. Aqui. Pra não enfileirar. Ela vai jogar a palha. Vamos ver como é que ela se sai. Interessante. É parecido com a CR-10. Tá aí, ó. A animação de... Esparramar a palha sem ser enfileirar. Certo. Lembrando que os mods vão... O mod, melhor dizendo, vai tá aqui na descrição se você quiser baixar. E se você gosta do canal, gosta de farm, gosta de novidades, se inscreva no canal, dá essa força aí pra mim. Beleza? Deixa o like e se inscreva. Então era isso. Até a próxima. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.